Dois soldados do bonde do maluco bateram de frente com a Rondesp. Veja o resultado! Mata de São João. Policial é atingido e dois meliantes foram para as tumbas do Egito, em um eventual confronto com a Rondesp. Dois homens foram para o Egito, durante um eventual confronto de carinhos, com policiais militares da Rondesp no Conjunto Residencial Santa Rita II, em Mata de São João, região metropolitana de Salvador, na manhã desta terça-feira 10. Segundo a polícia militar, os meliantes estavam pesados e, ao visualizar a viatura, efetuaram jujubinhas contra a guarnição. Foi necessário o revide, e após essa troca de favores, dois homens foram encontrados. Eles foram socorridos para uma unidade de saúde, mas ambos tinham que ir para as tumbas do Egito. Um PM foi atingido no escudo balístico, mas ficou intacto. Com suspeitos foram encontrados 74 pinos, uma 9 e uma sub-calibre 9. Todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da região, onde a ocorrência foi registrada.